Abertura Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias Nesta segunda-feira, hoje é dia 7 de março de 2022 A partir de agora o Nilson Araújo levando as principais notícias da nossa cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo Você vai participar aqui junto comigo através do WhatsApp, se você tiver um problema aí na sua rua Uma reclamação no seu bairro, 997-82-4426 Vamos compartilhando aqui o nosso programa de hoje, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis Compartilhe, se inscreva aí no canal da TV SB Notícias Clique no gostei e ative o sininho, tá certo? Então, vamos para frente que atrás está cheio de gente Nós vamos começar aqui a edição de hoje do Jornal da TV SBN falando do acidente que teve aqui na SP 304, na Luiz de Queiroz Veja só, por isso que eu falo, muito cuidado quando você está aí dirigindo Muitas pessoas, motoristas, acabam manuseando os celulares, né? Que é um perigo e não pode, né? Contra a lei Mas veja só, um motorista estava no seu veículo e aí ele foi tentar pegar um chapéu do lado do passageiro, atrás dele E aí quando ele desviou a atenção, ele perdeu a direção do veículo e veio a capotar na SP 304 Aqui em Santa Bárbara do Oeste, entre-americana Olha, o veículo capotou, ficou no canteiro central e aí a polícia militar rodoviária foi que atendeu a esta ocorrência, né? Olha aí, que perigo, não? E por sorte, não aconteceu absolutamente nada com ele Mas jamais você pode fazer algo nesse sentido, né? Seja pegar algum tipo de objeto sem você realmente ter a certeza que você estará seguro Mas tirar a visão da sua frente, isso é o maior perigo, né? Aí aconteceu, houve ali um congestionamento de alguns quilômetros Mas aí o rapaz já foi socorrido até um hospital particular da cidade americana Olha, uma senhora de 51 anos Ela foi até o banco do Brasil, aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste Isso foi na manhã de sábado E a nossa reportagem flagrou No momento que ela estava pedindo ajuda Pra quem, né? Quem passava por ali naquele momento O que aconteceu foi o seguinte Ela foi vítima de estelionato Um homem bem trajado, bem vestido, com calça social Camisa mangané, manga longa social Bem vestido, engravatado Aliás, com crachá Estava ali entre os clientes E nesse momento ela pediu ajuda Porque ela estava fazendo um depósito ali no caixa eletrônico Sábado pela manhã E ela estava tendo algumas dificuldades para esse depósito Momento esse que ele pediu pra que a vítima Essa mulher de 51 anos Colocasse lá o dedo na digital do caixa eletrônico E aí ele disse assim Olha, peraí que está dando erro Eu vou ver o que está acontecendo Mas esse vamos ver Ele deixou a agência E quando a mulher, a vítima Desse estelionatário Foi, tirou o saldo da conta Viu que tinham sido subtraídos aí 9 mil reais da conta dela Foram 3 transferências E 3 transferências de 3 mil reais cada Ela pediu auxílio à polícia militar Que estava com a sua base móvel No momento ali do crime Mas o suspeito não foi localizado Fato esse que aconteceu aqui no Banco do Brasil No centro de Santa Bárbara Olha, o veículo do comerciante José Carlos Morato Foi localizado na tarde de sábado Aqui em Santa Bárbara do Oeste Na verdade foi ali nas proximidades Do orto florestal do bairro Tupi Por buscas, por morato Elas ainda seguem Inclusive na manhã de sábado Um grupo se organizou E saiu logo cedo em busca do comerciante Que é bastante conhecido aqui na cidade Veja aí Esta montana ao qual ele estava Ele voltava do bairro Cruzeiro do Sul E aí ele teve ali Uma perda de memória Mas ele chegou a entrar em contato Com a família Dizendo que estava bem Mas a partir daí Mais nenhuma notícia O último contato dele Foi naquela noite Do dia 3 Numa quinta-feira Às 10h30 O comerciante, como eu disse Voltava do bairro Cruzeiro do Sul Com esse veículo montana Que foi localizado ali No orto florestal No distrito de Tupi Em Piracicaba Então quem tiver informações Sobre o seu morato Entre em contato com a polícia civil Com diz que denúncia 181 Olha, família desesperada Família à procura A gente está aí reforçando esse anúncio Reforçando aqui a divulgação Para tentar localizar O carro foi localizado Mas o seu morato ainda não Olha aí Essa é a imagem do seu morato Inclusive parece que ele está segurando uma bebezinha Certamente é a netinha dele Que está aí com saudade do vovô Família desesperada Desesperada Imagina só A pessoa desaparece ainda Da sua família Desaparece Você fica sem foco Mas vai dar tudo certo Ele vai ser localizado Olha, muita atenção Porque nessa época de Intensa de calor Há uma preocupação muito grande Principalmente nas lagoas Os alertas que nós damos aqui No nosso jornal E mais Veja só Em Cosmópolis É isso? Em Cosmópolis Um adolescente de 17 anos Morreu afogado Ele foi frequentar a cachoeira do rio Pirapitingui Em Cosmópolis Foi ontem à tarde Ele estava nesta cachoeira E com a força da correteza Ele foi levado Ficou preso entre as pedras Os amigos É que o acompanhavam Tentou socorrê-lo Mas não conseguiu Vários outros banhistas também Mas ele foi puxado pela correteza Para o fundo do Banancial É... Tentaram socorrer Como eu disse Os bombeiros foram acionados Mas o jovem É... Ele não resistiu Morreu afogado Ainda não há informações É... De... Se ali o local está interditado Vê Para até alertar Se tem placas de... De alerta ali É... Obviamente que Como eu disse Nesse período de muito calor As pessoas frequentam ali Né... O local Mas é um risco Né... Um risco Se você não conhece a área Se você não conhece o local Não entre nas represas Hein... Preserve sua vida Tome muito cuidado Jovem de 17 anos De uma vida toda pela frente Acabou acontecendo esse acidente Na cidade de Cosmópolis Bom... Obrigado pelo carinho A você que nos acompanhou Aqui na nossa live No portal SB Notícias Se você tiver reclamações Aí no seu bairro Na sua rua Entre em contato conosco Nosso WhatsApp Está aqui na sua tela 997824426 Fica à vontade E conte conosco Tá bom? Boa semana a todos vocês Daqui a pouco Às 11 horas da manhã O Nilson Araújo Estará apresentando O programa Espaço Aberto Pelo Rádio Isso Sintonize Rádio Brasil AM 690 Que em breve Em breve Vem novidades Em breve Tem 81,9 FM Tchau pessoal Boa semana Mexeu com você Mexeu comigo Tchau, tchau E aí Tchau